Não precisa ser menino pra sentar dançado Não precisa de grão, esse não é o meu foco Meu sentimento é eclético O importante é ser feliz Eu só sigo o que o meu coração diz Na morena ou na branquela É rola nela, na viola mais velha É rola nela, viola nociela Patrícia ou Gabriela É rola nela, na gordinha ou na magrela É rola nela, patrícia ou na favela É rola nela, que faceta, pandela É rola nela Vai soltar o beat, fudeu Não precisa ser menino pra sentar dançado Não precisa de grão, esse não é o meu foco Meu sentimento é eclético O importante é ser feliz Eu só sigo o que o meu coração diz Eu só sigo o que o meu coração diz Na morena ou na branquela É rola nela, na viola mais velha É rola nela, viola nociela Patrícia ou Gabriela É rola nela, na gordinha ou na magrela É rola nela, patrícia ou na favela É rola nela, que faceta, pandela Vai soltar o beat, fudeu